Para nós dar a palavra, neste momento, a poetisa e a escritora Odila Lange, presidente da Academia de Direitos do Brasil, seccional autorado, que fala em nome dos homenageados. Obrigado. Obrigado. E, morando na roça a vida inteira, eu não sou muito prática na tecnologia moderna. Então, escrevi os versinhos, coloquei ali no celular e não consegui encontrar. Mas, com a ajuda do corão aqui, eu vou achar meus versinhos que eu fiz hoje, enquanto estava na consultória médica, esperando a consulta. Então, tem história desses versinhos. Então, se eu não achar, eu faço os versos, se não, eu vou falar de proviso. Vocês têm um pouquinho de calma, porque quem está falando aqui é uma pessoa idosa. Tem que ter consideração pelos idosos, não é, vereadores? Está difícil, né, Júlio, que negócio. E, no dia que comerciantes e empresários foram homenageados, tinha gente saindo pelo ladrão nesse plenário. Estavam brigando por espaço. O saguão estava cheio de gente. Hoje, como são homenageados os pobres mortais, poetas e escritores, tem pouca gente. Mas, mesmo assim, muito obrigada a quem veio. Nós sentimos a presença de vocês, agradecemos de coração por vocês virem nos prestigiar. É como eu disse, ninguém lembra da cultura. A cultura é o primo pobre das outras atividades, não é verdade? E ninguém lembra da literatura, não é, Magno? Essa lei nova do... Como é que é o nome do político? O que? 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 Então, eu quero dizer pra vocês que nós, poetas, sermos homenageados, é uma honra muito grande. Porque nem as meias federais não privilegiam literatura. O governador do Estado do Mato Grosso do Sul tirou a literatura da grada escolar. Isso já teve na Câmara uma denúncia, já teve um seminário sobre isso. Então, quero dizer para vocês que hoje para nós é um dia glorioso. Muito obrigada ao presidente da Câmara, o Laudir e ao querido confrade Marcelo Moron que apresentaram, fizeram essa homenagem com a gente, com proposição deles é que nós estamos aqui hoje. E dizer que nós temos que tocar em frente, quem sabe um dia nós estaremos no topo das artes, não é verdade? E para terminar, um versinho. Sou a poetisa guerreira e na rima dou o tom. Quando declamo os meus versos eu falo alto e em bom som e meu beijo para vocês é mais doce do que bom bom. Para usar a palavra neste momento o poeta professor historiador Dr. Carlos Marco Mugueles Amarila, presidente do grupo Iberarando contemplado com o prêmio Líder Alfonso Iberda Silva 13ª edição de 2023 Boa noite Quero agradecer a todas todos e todos que estão presentes Ele é só o cara que ganhou hoje o prêmio mais importante que tem na literatura na nossa cidade Merece uma salva de palmas para o professor Meus colegas de academia Leninha, Rogério Andriata professora querida de Selma Marinho Talim do Rio nós vamos dançar um forrozinho Celina na presença destes agradecer aos novos que estão chegando e que terão seus nomes dito aqui sendo destacados Eu vou aqui vou deixar Ah, tem mais gente lá Bom, escritores Enfim Caminhando para o final Agradecer vocês que estão aqui viu gente Você que aceitou o convite daquele que ligou no seu celular e pediu que aqui você viesse hoje Aquele amigo que você veio prestigiar e que hoje toma posse para a academia de letras da maior cidade do interior do estado do Mar Grosso do Sul Era um sonho integrar essa academia A literatura que chegou para mim de uma maneira muito estranha e quis Deus que hoje eu tivesse aqui duas professoras Rosemar e a professora Marisa que está lá no fundo Eu conheci a literatura de ouvir as pessoas lendo para mim A aula de matemática era muito desagradável para um aluno que gostava de contar histórias A literatura me fez receber um telefonema de uma das novelistas mais importantes do mundo que é a Glória Pérez Li o seu livro ontem à noite Parabéns e a sua avó como está e o seu irmão como é imagina você com 19 anos de idade você que ainda quer escrever obrigado para você que tem vergonha de falar os seus poemas de declamar os seus poemas tire-os da sua cabeça coloque-os no papel distribua eu muito engraçado e o presidente olha a ironia presidente vou falar você tá com vossa excelência mas agora vou me dirigir a você presidente o senhor patrocinou o meu livro lembra quando eu cheguei lá e falei presidente Waldir esse cara patrocinou o meu livro muda a história fica marcado e as pessoas às vezes não entendem porque a gente se entende de um olhar para o outro confio agradeço porque tudo isso para chegar nesse momento aqui dizer o seguinte eu estou feliz eu estou feliz porque eu tive a oportunidade de estar vereador aqui estou vereador tenho participado desde 2011 15 dias 4 anos 9 meses e agora no segundo mandato inteiro e quando Deus me deu a nova oportunidade de estar aqui porque um menino lá da Vila viratã criado pela avó que nem o nome do pai tem no RG chegar a ser vereador aqui numa disputa dura e difícil eu falei vou honrar tudo aquilo que toca o meu coração e hoje estamos honrando a literatura e os escritores dessa cidade para que todo mundo saiba que o poder legislativo respeita quem escreve e respeita quem escreve presidente Daniel Marcão tio e os meus colegas que aqui não puderam vir vou compartilhar para encerrar o pensamento de uma mensagem que eu recebi ontem é literário embora talvez nem que essa fosse a intenção muitas coisas bonitas não podem ser vistas ou tocadas elas são sentidas dentro do coração o que você fez por mim é uma delas eu agradeço do fundo do coração meu muito obrigado vereador quando eu li essa mensagem que mandei para o Daniel as pessoas que banalizam a política Daniel que não respeitam a autoridade política que desejam mal para o prefeito que desejam mal para os vereadores precisam em algum momento da vida serem tocadas da importância do papel que cada um de nós temos aqui quando discutimos o orçamento da cidade quando enfrentamos pautas duras e difíceis eu faço essa reflexão porque Kuk a gente escuta da boca de quem mora aqui sem generalizar evidentemente todo político do mundo é bom menos o de dourados precisamos valorizar os políticos que nós temos primeiro para quem acredita tenha a mão de Deus porque se não tivesse todo mundo que disputaria venceria a eleição então quando nós somos e recebemos presidente uma mensagem dizendo obrigado é para que o senhor não desista do seu mandato é para que o senhor não desista do seu mandato é para que o senhor não desista do seu mandato é para que o senhor não desista do seu mandato é para que o senhor não desista das suas dúvidas e eu preciso fazer esse registro aqui porque a gente banalizou o Hélito ele não faz mais do que a obrigação Imagina aquele filho todo feliz Que espera um elogio do pai E o pai diz para ele Não fez mais do que a obrigação Isso serve para a gente pensar Para a gente refletir Beije o seu filho Reconheça o que ele fez de importante Cuide do seu filho Diga para ele o quanto ele é importante E o quanto ele é essencial E aí eu finalizo agradecendo a presença Da minha tia Lúcia que está aqui Do meu tio Valmir que está aqui Da minha esposa Aurélia Lando Que está aqui, da Júlia que está aqui E do Murilo que está aqui E de todos os meus amigos que vieram Acompanhar essa noite Muitíssimo obrigado, saúde para cada um de nós E que viva a literatura Da nossa cidade Muito obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau